Olá, ovelhinhas, a paz do Senhor Jesus, um bom dia a todas vocês, que Deus abençoe poderosamente a vida de todos. Eu estou aqui para orar pelo seu dia e declarar que o seu dia seja uma bênção, tá? Vamos declarar juntos? Então diga comigo agora aí, acaba de começar o melhor dia da minha vida em nome de Jesus. Hoje vai ser um dia maravilhoso, extraordinário. Hoje é dia 16, passamos do meio do mês e agora vamos correndo para o fim do mês, amados. E até o fim desse mês vai ter bênção para contar, tá? Vocês vão ter bênçãos para contar em nome de Jesus. Vai mandando as fotos, manda, mas manda mesmo, tá? As fotos da família, do marido, da esposa, de tudo. Tá? A foto do seu comprovante, do seu voto, da trindade, da santíssima trindade, do seu dízimo. Manda que eu quero imprimir para levar ao monte e pedir a Deus que ele faça isso aqui, ó. A diferença. Em Malaquias 3, 18, fala assim, ó. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Pois eis que vem dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo, mas para vocês que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e os saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Que maravilha, hein, amado? Primeiro já começa falando da diferença, né? Da diferença. A diferença de Deus está na sua vida. Porque existe a diferença entre o crente e o descrente. A bênção de Deus é o precursor, é a diferença total. E você é abençoada. É, todos vão ver isso daí, tá? Para aqueles que não servem a Deus, o sol os abrazará, o sol os queimará. O sol fará mal a eles. Mas para quem serve a Deus, o sol vai brilhar como a justiça de Deus sobre a tua vida. Tá? A justiça de Deus será fato, será evidência na sua vida. Mas para vocês que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Recebe essa palavra, irmãos. Com Deus tudo é bem resolvido. Com Deus nada fica escondido debaixo dos panos. Tá? A justiça de Deus não falha, Deus manda te dizer. Você recebe essa palavra? É para você essa palavra. Então, todos verão a diferença de Deus na sua vida em nome do Senhor Jesus, tá? Repita comigo, por favor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Para todos sempre. Ore comigo, Pai, em nome de Jesus. Aqui estão, Pai. Todas as fotos estão aqui. Aqui eles vão enviar. Consagra, Pai. Abençoa poderosamente. Abre todas as portas. Que haja um diferencial. Todos, ao olharem para essa ovelha, vejam o diferencial na vida delas. E que o sol da tua justiça brilhe sobre a vida dela. Não permita que ela seja injustiçada. Consagra o nosso dia. Que seja um dia maravilhoso e abençoado. Consagra todas as fotos. E consagra o nosso copo com água. Quem beber da água, seja curado, livre e abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diga glória a Deus. Que maravilha. Glória a Deus, queridos. Deus te abençoe poderosamente. Meio dia eu quero estar com você ao vivo. Tá? Não falta não, que vai ser muito forte. Tá bom? Ó. Fica com Deus, tá? Qualquer coisa me chama. Até daqui a pouco. Deus te abençoe. Manda as fotos. Manda muito. Em nome de Jesus.